E aí você, você mesmo aí que tá assistindo o meu vídeo, te convido a você se inscrever e deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum item grátis aqui neste canal. E ajude a realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos nesse canal e também tem meu canal de gameplay, se você gosta de assistir vídeos, é o Narigabrox. Me ajude a ter a força suprema, seu YouTube mais forte. Então conto com a sua inscrição. E aí nariguitos e nariguitas, saiu mais duas cabeças aqui, ou dois rostos, tá brilhantes aqui. Eu vou pegar os meus aqui agora de grátis. O link está fixado nos comentários. É só assinar o primeiro comentário aí, beleza? E apertar no maisinho que vão instalar, beleza? Muito daorinha, galera, esses itens aqui também muito fácil aí de vocês pegarem, beleza? Rumo, galera, aos 50k. Muito obrigado pelos 40 mil seguidores que nós estamos, galera. Rumo aos 50k agora, galera. Vamos que vamos. Vamos lá mostrar pra vocês, lembrando que é item limited... É limited não. Tempo limitado, galera. Ele pode virar Robux a qualquer momento, tá bom? Então bora lá mostrar no Roblox. Bom, galera, já estou aqui no meu Roblox. E aqui estão as duas cabeças, tá, galera? Deixa eu tirar aqui o acessório de rosto. Como sempre. Eu esqueço disso. Vamos aqui no estilo. E aqui está, galera, a primeira cabeça aqui. É a flor fluorescente. E tem esse também, galera. Porque também é daorinha, galera. Então corre aí e pegue o seu antes que vire Robux. Estamos juntos. Deus abençoe vocês. E curte e me segue se gostou. Tchau. 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 Tchau.